Olá pessoal, eu sou Reginaldo Faria, educador artístico na Academia Itália e eu vim trazer para vocês o nosso corte da coleção L'Italia Brunet. Vamos para o passo a passo? A análise que vai ser feita em cima deste cabelo é da nossa modelo que tem um cabelo bem longo. Um dos maiores receios de quem tem cabelo longo é eu vou cortar a quantidade certa, eu vou tirar o que é necessário mesmo, não vai ser mais, porque quem tem cabelo comprido muitas vezes quer fazer um corte mas fica com receio de durante o corte acontecer uma tirada além do que ela precisa, do que ela quer. Diante disso, a gente conversando, a gente decidiu com a modelo fazer o que? Criar o corte base, eu vim aqui analisar o que eu quero de corte para além do que já fazer o encaixe com o que a gente vai projetar com o lateral que ela já tem raspada com o corte que a gente vai projetar num geralzão então a análise é feita em cima disso daqui para fazer essa base do corte dela. Diante da análise que a gente fez do cabelo da nossa modelo a gente já preparou, já lavou e está com o cabelo pronto para começar o corte. Só que um dos maiores receios de quem tem cabelo longo é de cortar além do que ela quer. Diante disso, a gente decidiu fazer a base primeiro do corte para depois fazer a montagem dele em cima. altura escolhida, a gente vem, alinha o cabelo que já está lavado, já está preparado traz numa linha única e aqui a gente só vai fazer a base dele numa linha reta. Isso vai deixar a minha cliente com uma segurança maior para que através disso daqui eu não ultrapasse o limite de corte dela. depois do cabelo feito a base, que é o que a gente apresentou já para vocês, a gente veio com a divisão que vai ser usada pro corte. Aqui nós dividimos em duas sessões, lado esquerdo e lado direito, desde o vértex até a nuca inferior. Vocês estão vendo a parte de baixo já toda solta, por quê? Eu vou fazer o corte de uma lateral e já vou fazer o corte da outra lateral. Vou soltar uma mecha de cada lado e assim eu vou repetir. Feito essas duas sessões, uma área aqui é onde a gente não tem cabelo e na outra lateral a parte de corte. E a parte superior, todo o vértex e o top frontal. Na parte superior, onde a gente vai cortar projetando ela todinha para trás para que a gente direcione todo esse cabelo para frente com uma maior leveza. A primeira sessão a gente vai trazer... Como eu fiz a divisão em diagonal, os dedos também têm que estar projetados da mesma forma. 90 graus, trago e faço o corte somente do excesso. Trouxe a metade da mecha, não adianta trazer a mecha toda e ficar beliscando o canto de dedo, ficar beliscando o dedo com tesoura. Faz por partes, traz uma parte, corta como eu fiz, traz a outra parte, leva ela para o ponto que você quer. Vejam só o que está aqui, está vendo? Consigo acompanhar certinho. Corto o que está em excesso, que é o que eu quero fazer, para que ele já crie essa projeção e já direcione para onde eu quero, que é para frente. Faço isso desse lado, pego a outra lateral e já vou fazer da mesma forma. Divido em duas etapas, sendo a primeira com os dedos também projetados em diagonal. Venho, corto o que está aqui em excesso, para que ele venha fazendo a projeção para frente. Pego o restante da mecha, projeto mais uma vez da mesma forma, dedos em diagonal, assim como a divisão, corto o que está em excesso. Feito isso, a gente já consegue ver que do jeito que ela cai, ela já cai projetada para frente, que é o que a gente precisa, esse cabelo direcionado para a frente da modelo. Agora eu pego uma próxima mecha, faço a divisão em diagonal, seguro a mecha em diagonal, aqui eu tenho a minha mecha guia embaixo, 90 graus, tiro, projeto. Pego o restante da mecha, diagonal, dedos da mesma forma, corto, projeto, desenho diagonal, desenho diagonal, corto, opa, quase ficou um pontinho. Projeto, mais uma mechinha, só completando a mecha na verdade, e aqui a gente já vê a projeção acontecendo. E assim a gente vai repetir nessas duas sessões até finalizar essa área toda. depois de concluir as duas primeiras sessões, eu venho para a parental, vou fazer a junção dela com a parte de trás da primeira sessão que foi feita, trago a divisão também em diagonal, chego aqui ao final, eu venho com a junção, concluindo aqui, e fazendo o encaixe. Pego a próxima mecha, trago para a mesma guia, posiciono os dedos da mesma forma, e eu consigo enxergar a guia aqui embaixo. E faço o corte aqui. Vejam só que aqui desceu um pouquinho, no posicionamento dos dedos, eu redivido a mecha, puxo ela novamente, e acabo de cortar. A última parte. Primeira parte aqui, feito, redivido a mecha, penteio ela novamente, posiciono, e feito. A última sessão, que é a parte superior, a gente pega como guia, uma mecha, que foi da finalização das sessões da parte de trás, ok? Trago numa horizontal única para trás, uma divisão, venho direcionando até onde eu quero, chego aqui, chego bem no limitezinho, aqui eu tiro, usando a sessão anterior, o que eu tenho de referência aqui embaixo. Mais uma mecha. trago mais uma vez, no mesmo ponto da mecha guia, consegui enxergar aqui, a guia aqui embaixo, vejam só, ok? Tiro os excessos que eu preciso, e vou para mais a última mecha. essa última mecha, só se o cabelo for muito fio reto mesmo, vai ter alguma coisa, do contrário, vai ter aqui, como aconteceu com a minha mecha, uma pontinha ou outra para você tirar. Do contrário, quase nada. Feito isso, a gente finaliza o corte dessa forma, consegue ver trabalho de leveza em pontas, e agora a gente vai finalizar, e trazer o corte pronto, para que vocês possam acompanhar, o resultado final desse cabelo. Trouxe para vocês, o resultado do corte, da nossa coleção Litte Brunet, a gente consegue observar, que tem um empilhamento muito sutil, e bem leve nas pontas, sem ter uma marcação. Quando vocês me viram cortando o cabelo em diagonal, era para criar este movimento aqui, de alongamento frontal, de ter um empilhamento frontal. Detalhe, qual que é a maior preocupação, das mulheres de cabelo longo? Ficarem com o cabelo extremamente curto, na hora de escolherem um corte. E a gente fez a base, trabalhou em cima da base, e conseguiu trazer um corte mediano, e bonito, que agradasse a nossa modelo, e é o mesmo que a gente vai fazer com a nossa cliente. Resultado de um cabelo bonito, com um corte super leve, com a projeção que a gente queria, e assim chegamos ao resultado final, que a gente queria apresentar para vocês. Essa é a parceria Itália Hairtech e Ikezaki Cosméticos, para mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, e ative o sininho. Um abraço!